9 dicas para você escolher o plano de saúde ideal. Fala pessoal, estou muito feliz de estar mais uma vez em sua companhia e mais um vídeo no canal da Compare Plano de Saúde. Sou Daniel César e hoje vamos contar aqui para vocês 9 dicas importantíssimas para você escolher o seu plano de saúde de acordo com a sua necessidade. Mas calma que antes de começar a falar, eu peço que você deixe aí o seu like e se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma atualização. Feito isso, bora para a primeira dica. Conheça as suas necessidades. Antes de escolher o seu plano, sem uma pesquisa mais aprofundada, tire um tempinho para entender todas as suas próprias necessidades de saúde. Quais são os seus problemas de saúde atuais, quais tratamentos você precisa no futuro, quanto você está disposto a pagar, entre outras questões. Segunda dica, pesquise as opções. Não seja como aquele amigo que escolhe o restaurante sem olhar o cardápio. Pesquise diferentes planos de saúde, compara as coberturas, preços, a reputação das seguradoras e operadoras. Bom, e a Compare Plano de Saúde está aqui para te ajudar nessa busca, é claro. Terceira dica, avalie a rede de médicos e hospitais. Não adianta ter um plano de saúde que cobre tudo, se você não tem médicos ou hospitais para uma urgência e emergência próximo de você. Verifique se os profissionais e instalação de saúde que você prefere estão na rede do plano de saúde que você está considerando contratar. Leve em conta o tipo de abrangência que procura. A nacional, que atende em todo o país, ou apenas um plano que atende em uma região específica para você economizar mais. Quarta dica, leia as letras miúdas. Nós sabemos que as letras pequenas podem ser chatas, mas é importante ler todos os detalhes do seu contrato do plano de saúde. E é claro que você pode contar com o nosso time para tirar todas as suas dúvidas, principalmente ali nas letrinhas miúdas. Seja ciente das coberturas, exclusões, copagamentos e limitações. Considere a sua situação financeira. Não adianta você querer viver uma vida de glamour com o orçamento de um universitário. Então escolha um plano de saúde que se encaixe confortavelmente no seu bolso, sem comprometer as suas outras despesas essenciais. Sexto motivo, atendimento do cliente é muito importante. Você não quer ficar preso em um labirinto telefônico quando precisa de ajuda, certo? Então escolha uma seguradora ou operadora que ofereça um bom atendimento ao cliente. Afinal, você merece ser tratado com respeito e eficiência. Sétima dica, pergunta sobre os benefícios adicionais. Alguns planos de saúde oferecem benefícios extras, como por exemplo, descontos em academias, se incluir o plano dental, programa de bem-estar ou até mesmo serviços de telemedicina. Não tenha vergonha de perguntar sobre essas vantagens. Oitava dica, verifique a reputação da seguradora e operadora que está contratando. O Google é seu amigo. Pesquise a reputação não só da seguradora através do ranking da ANS, mas como da corretora também que está contratando o seu plano. E a compare se orgulha de ser a corretora mais bem avaliada do Google, com mais de 2 mil avaliações e 5 estrelas, a mais alta do Google. Veja também as avaliações da operadora e seguradora, veja se há reclamações frequentes, afinal, você quer uma seguradora confiável para cuidar da sua saúde. E a nona dica, considere a cobertura internacional. Se você viaja frequentemente, não se esqueça de considerar a cobertura internacional do plano. Verifique junto ao convênio médico se ele oferece assistência médica em outros países para que você possa viajar com tranquilidade. E aí pessoal, essas 9 dicas te ajudaram a escolher o plano de saúde ideal? Esperamos que você tenha achado esse vídeo útil. E se precisar de mais informações ou assistência, não existe. E nos contatar com o Pare Plano de Saúde e ainda aproveitar os nossos descontos e cashbacks exclusivos, no valor da primeira mensalidade. Pare Plano de Saúde, pare, contrate, economize para sempre em planos de saúde. Obrigado. Obrigado. E aí Obrigado. 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 E aí Obrigado. 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 Obrigado.